Foram liberados nesta sexta-feira mais de 34 milhões de reais para a expansão de serviços de alta complexidade em cardiologia e oncologia de Santa Catarina. Em Londrina, no Paraná, outros 6 milhões de reais vão para serviços de tratamento do câncer. Também foram liberados 12 milhões de reais para reforçar a manutenção do Hospital Municipal Telma Vila Nova Casprovix, em Maringá, também no Paraná.